Oi gente, boa noite, visual novo, tudo bem? Não estranhe, queilura, lógico, dá pra notar, e muito até. Vou ajeitar aqui a câmera um pouquinho mais, tá? Ok. Eu vou começar hoje, como sempre, desejando vocês um bom começo de semana, tá? E que o dia de amanhã seja melhor que o de hoje, ok? Eu demorei pra gravar o vídeo porque eu tava exausta das aulas, e realmente tava muito, muito cansada, e realmente não deu, tá? Vamos lá, eu vou começar a falar sobre os dois livros que eu tenho lido, que eu li esses dias, Para Sempre. Esse livro, Para Sempre, tem um filme dele, tá? É a história de verdade de um casal que se casou, e ela sofreu um acidente, e o carro bateu, um caminhão, e ela perdeu totalmente a memória, quem era o marido dela. Então, vale a pena ler, Para Sempre. Quem viu o filme, vale muito a pena ler o livro. Vocês veem que o meu não está novo, comprei no Cebo, esse aqui foi até 10 reais, um pouquinho, tá? Foi 10 reais no Cebo, e é muito bom, tá? Para Sempre. O outro é sobre Auschwitz, tá? O homem que venceu, o homem que venceu Auschwitz. Gente, é muito bom esse livro. Fala sobre a Segunda Guerra Mundial. Então, ele, esse, um soldado britânico, Denis Haber, trabalhava num campo de prisioneiros, da guerra, próximo a Auschwitz, gente, né, que tomou conhecimento da curiosidade lá, então, ele queria ver pelos próprios olhos, ele entra num campo disfarçado de prisioneiro, e racha com a cabeça e tudo, eu não vou contar o livro, porque senão perde a graça. Gente, compra, tem na, tem por 10 reais vendendo, tá? O homem que venceu Auschwitz, de Denis Haber e Rob Brown, tá? É um livro muito bom, é um drama, mas é muito bom, bem, bem enamorado, você fica muito emocionada, eu chorei, e muito. Mas chorei, assim, porque é uma coisa realmente que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, e que milhares de pessoas perderam suas vidas por causa do meu ditador, tá? Então, é um livro basado na Segunda Guerra Mundial. Depois eu vou começar a contar a história pra vocês sobre a Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial. Eu, assim, eu tenho Netflix, eu sei que vocês, de repente, não têm Netflix, mas vocês podem procurar no YouTube, ou em outro, é, aplicativo. Eu até assisti uns filmezinhos, eu gosto muito de filme de terror, vou ser muito sincera, eu gosto muito de filme de terror, mas assisti um filme com Adam Sandler, é, chamado Seis Ridículos, tá? Que são, é um cara que descobre que o pai foi sequestrado, e ele, ele começa a jornada por querer arranjar 50 mil dólares, em pleno faroeste, e reencontra, e vai reencontrando com os irmãos dele no caminho. E os irmãos queriam conhecer o pai, e o pai tá preso com o bandido. Bom, não vou contar mais nada, mas é muito bom, eu ri muito, tá? Uma comédia muito boa, muito boa, e, cara, não tem como falar. Outra que eu gostei, mas essa aí já é velha, Pou, o Alien Fugitivo, tá? Eu ri pra caramba. Esse vocês acham, com certeza, até no próprio YouTube. E, e outro que eu chorei foi a felicidade por um fio, que é a história de uma mulher, desde pequena, a mãe, é, fez dela um modelo, né, uma negra, de cabelo, pra fazer a cabelo dela ficar lisinha, não aceitava como ela era. E sinto que as pessoas viam nela, Então, ela tava pra casar, pensou que tava casando, noivando, não vou contar a história toda, e daí ela deu uma radicalizada, e a vida dela deu uma mudança de 360 graus, em tudo, em tudo. Mudou tudo totalmente. Então, vale a pena ver. Outro, é um seriado, eu não sei se vocês vão poder ver, Um Drinque no Inferno, um seriado. Tem a primeira, segunda e terceira temporada. É muito bom, é fio de terror, tá? Mas, também, um pouco de comédia. Então, vale a pena assistir. Porque, juntou o útil ao agradável pra mim. Eu adorei, tá? Deixa outro, outro que eu vi. É, A Noite dos Lobos. Olha, esse A Noite dos Lobos, é um filme de terror, que acabou, que eu não sei, eu, sinceramente, eu gosto de filme de terror, mas acabou assim, de um jeito que eu não recomendo, não. Mas, eu tenho um filme de japonês, os treze samurais, que vale a pena você já assistir, tá? Eles se unem com, pra... Eles têm uma convicção pra matar uma pessoa que é muito má, que é irmão do Shogun. O Shogun, vocês sabem, que era o líder supremo, né? Mas, ele fazia atrocidade com as pessoas, matava o prazer. Então, três samurais se juntaram, aliás, foram doze mais um, né? E pra acabar com isso. E eu não vou contar mais nada, porque, senão, vocês não vão me falar, escolhe, escolhe, escolhe. Mas, é muito bom. A ação do início é o fim. Quem gosta de luta, e gosta, também, de uma coisa que, realmente, ouve, baseada na história, assista. Os Treze Assassinos, tá? Bom, essa foi a dica. Eu ganhei... O Una Novo. Cadê? Você? Aqui, ó. Ó, eu ganhei o Una Novo, porque eu tenho o Uno Clássico, né? Esse é o Novo, ganhei da Dona Maré de Lourdes, tá? Então, eu tô abrindo aqui com vocês, ó. Eu não estimentei, eu não, eu não estimentei, deixei pra fazer esse vídeo. Eu tenho mais ali, pergunto pra mostrar pra vocês, só que eu queria falar dele, porque, né? Dizem que ele é gostoso, vamos ver se ele é gostoso mesmo. Vou saber agora. Olha, o vidrinho dele é lindo, é igual o outro Una, só que é avermelhado, tá um vinho. E eu vou jogar... Peraí, gente. É bom. Bom, é bom pra mim. Ele é um perfume doce, um pouquinho amadorado, mas mais doce do que amadorado. Eu adorei. Recomendo, gente. Eu sei que o Natura tem alguns perfumes caros, e esse eu acho que esse aqui é muito caro, mas se você puder comprar e dividir em várias vezes, deve ter promoções também. Aproveita a revistinha quando chega, corre, vê as promoções que tem na Natura, e compra. Muito gostoso. Gente, falando sério, muito gostoso. Vou usar amanhã pra trabalhar. Muito bom. Outro da Natura é Ilha. Ilha da Natura. Eu comprei o roxinho, comprei não, ganhei o roxinho, Ilha Secreto. Eu vou abrir com vocês, primeira vez. Vamos lá. Pior que eu guardo todas as caixas, todas as caixas eu guardo. Eu acho que tem que mostrar caixa e o perfume junto, né? Bom, esse perfume aqui, ele é pra noite, tá? Ele tem toque amadeirado, ele é muito doce, dizem, né? Vou saber agora. Muito bom. Gente, é bom também. É doce. Tudo que é doce pra mim, eu gosto. Ilha, Secreto da Natura. Agora, eu tô tentando ver aqui, como que ele é formado. Eu não estou vendo os ingredientes, assim, né? Mas eu sinto um leve, assim, tipo um sândalo com baunilha, muito bom, tá? Então esse aqui é o lilás, tá? Ilha. E eu ganhei também o rosa. Ilha na Natura, que é o tradicional, né? Então vamos abrir também, que esse eu não tenho. Eu já senti em outras pessoas, achei gostoso, né? Mas, assim, eu não posso dizer só experimentando. Pena que vem... Gente, é muito caro um perfuminho desse tamanho, né? Eu fico até com o tema. Mas se dura, se ficar fixa bem na pele, vamos lá. Vale a pena, né? É muito bom também. Então, eu só trouxe três perfumes pra vocês. O Ilha, na Natura, o normal, o rosinha, tá? O rocinho, bonitinho, lindo, maravilhoso. O Unac, esse aqui, já vou usar amanhã. Realmente, eu vou usar a semana toda e depois eu vou fazer outra gravação e vou falar como se as pessoas gostaram ou não, mas eu acho que vão gostar. Pior que, assim, tá calor, perfume doce, o pessoal fica meio assim, hum, hum, hum. Mas eu não sei que saem meus perfumes doces. Eu tenho que colocar e ir em frente. Gente, eu tô agora com o vídeo. Vou aumentar um pouquinho mais a luz. Não vou editar, não, tá? Eu vou aprender. Eu tenho, ó, vou mandar um beijo pros meus alunos, tá? Lucas, Matheus, tá? Henrique, Igor, Ana Carolina, Eric, tá? Já vou ver se eu esqueci algum. Guilherme, esses atuais estão comigo e mais a Bruna. Meus alunos são a extensão de mim, porque eles, realmente, assim, eu faço tudo em função deles, né? Eu, eu também, eu pesquiso muito. Eles também, tem o Lucas, então, tá fazendo um curso pra aprender a mexer, justamente fazer edição e tudo. Eu fiquei tão feliz por ele, eu tô feliz, viu, Lucas? legal. Bom, é, voltou, agora eu quero voltar ao assunto. É, é muito importante a pessoa a, a olhar o outro com carinho, respeitar o outro e se respeitar. Não importa o que aconteça. Porque a, é, você, mesmo que você olhe, você vê as pessoas, como eu falo sempre, ele vem um livro, não vem o conteúdo. O conteúdo tá lá. Então, vocês não julguem antes de você chegar perto da pessoa ou então, se você não gostou da pessoa, não fale mal por trás. Se quiser fale mal na frente, então não fale nada, fique calado, guarde pra você. Que é a melhor coisa que você faz, tá? E, a coisa que eu mais, eu sempre falo, é, eu não quero pra mim uma coisa ruim, como eu também não quero pra outras pessoas, tá? Gente, deixa eu falar rapidinho, hoje eu vou acabar rapidinho, porque eu tenho que dormir cedo, porque amanhã eu tenho que dar aula. Olha só, ainda, mostrando meus acessórios, da EME, EME, hoje eu vou botar, aqui na descrição, meu Instagram, tá? Vou colocar, telefone da dona Lourdes, tá? O telefone de EME, que é acessórios, que tem no Instagram também, tá? E com os contatos, os brincos, tá? Eu vou trocar esse brinco, tem um brinco também, que eu achei lindo, uma argolô, outra argolô, eu gosto de argolô, agora eu tô usando argolão, né? E, desculpa se eu mudei o visual, radicalmente, mas, eu ia botar ele vermelho, mas quando, minha sobrinha que fez meu cabelo, olha, que linda, minha sobrinha que fez meu cabelo, descoloriu meu cabelo, ficou dessa cor, eu me apaixonei, ela teve que fazer o trabalho duas vezes, não é a cor, ainda, que vai ficar, vai ter que passar, daqui a 15 dias, numa tinta mesmo, vai ficar mais louro, quer dizer, então, vou ficar um tempo louro, porque, eu fico mudando a cor do meu cabelo, toda hora, porque eu sempre gostei de mudar, fazer mudança, Essa radical, sair do vermelho pro louro, entendeu? Teve descolorido duas vezes, ficamos três horas esse cabelo, e não, graças a Deus, não caiu nada, eu pensei que o cabelo fosse fazer assim, apesar que meu cabelo é bem curtinho, com esse calor, então, pra mim, tá ótimo. Então, daqui a 15 dias, ela vai referecer de novo, e vai pintar com uma tinta, pra ficar mais bonitinho, tá? Então, eu não trouxe nada assim, pra ler pra vocês, ou falar uma poesia, mas eu quero agradecer, quem tá me escutando aí do outro lado, pelos meus inscritos, obrigada, tá gente, por estar se inscrevendo no meu canal, eu tenho muito carinho, eu também curto o canal dos outros, quando eu posso, com maior alegria, eu faço, escrevo, eu faço o que eu puder, pra ajudar, tem vezes que, eu não tenho tempo, mas, eu tento arranjar tempo, pra dar tempo, pra poder escrever, também, que vocês, dizem, quando, manda um beijinho pra mim, eu fiz, sabe, isso me deixa feliz, sabe, e também, quando eu vejo um youtuber muito bom, eu entro mesmo, dou like, e fica boa, e aí me inscrevam, porque a vida é assim, um ajudando o outro, e, eu tenho, um, eu escrevi, algum tempo atrás, uma rima, tá, só que, eu não sei, o meu lado é mais, é poesia, sei o que, então, eu escrevi uma letra, aqui, bem doida, não sei se vai ser legal, ou não, se eu achar também, ou deixo pra você, estou aqui, estou aqui, só de passagem, para fazer novas amizades, trazer aqui no peito, a mão que estende atenção, atenção garotos e garotas, preste bem atenção, lute pela justiça, lute pelo direito, de ter um pedaço de chão, lute por sua vida, seja modificada, seja construída, lute por seu irmão, e por sua irmã, lute por uma educação, lute. Se, falam que um passarinho não faz verão, eu discordo, faz muita diferença sim, eu digo pra vocês, juventude, está na mão de vocês, agora, a responsabilidade, de lutar, e pedir os ideais pra vocês, eu não vou falar sobre o partido político, nada, só vou falar o seguinte, todos nós temos direito a educar, uma boa educação, temos direito a ter melhores atendimentos médicos possíveis, tá, e segurança, tá, eu brinco muito, mas agora eu tô falando sério, então, se as pessoas se juntarem, pedirem, se unir, só não unir, não é só, de vez em quando, fazer uma, ah, vou fazer uma, vamos fazer, vamos sair, vamos bater panela, vamos fazer, não, se juntar, até o próprio colégio, modifica tudo, tá, então, desejo pra você, que eu desejo pra mim, muita luz, paz, saúde, fé, que o resto a gente corre atrás, eu espero que vocês tenham gostado, hoje foi um pouquinho mais, acho que foi um pouquinho mais, porque eu não sei, e espero que eu tenha gostado, comentem, se gostou do roxo, foi pro roxo, quer dizer, ruivo, foi pro ouro, sei lá, eu gostei, né, isso que importa, eu sou assim, eu gosto, quando eu gosto, quando eu gosto, na minha cabeça, eu posso estar até com uma melancia, vou usar melancia, sou eu que tô usando, então, boa noite, tchau, gente.